Vim do RJ Quase doze história Quem viu, viu Quem não viu, vê agora Lapidando minha trajetória Fala dono caguara O caminho de glória A rua foi a minha escola Me graduou, hoje eu conto as normas Respeitado pelo assist Na madruga cercando o uísque Tô vendendo, não faço vitreiro Tecriz na porra do espaço Hoje até amanhã tá escasso Tô falando aqui do passado Essa visão pra não dar errado Os humilhados serão exaltados O senhor nunca abalado Aqui não tem dobre, muito menos espaço Graças a Deus o estúdio tá lotado Só os furos que parar do meu lado Inverginha vai pra cá do caralho Eu te ajudei, eu saio como errado Calou teu, tem que morrer queimado Aproveita, acende o baseado O problema não é contigo, é gostado Muito ódio nessa porra revoltada Fala baixo o caralho Lp1 empresário Respeita o favelado Tu é branco, otário Quer meu dinheiro arrombado Tu é racista, encubado Nunca quero do meu lado Se bem quem me ajudou no passado Fé pra família, os amigos privados Pus que julgaram o abraço esse papo Pus que tentaram ver se está caralho Não quero formar só paz no meu estado Empilhando grana, a caixa tá dobrada Não quero formar só paz no meu estado Não importa se o tempo tá fechado E hoje eu conto nesse dinho Essa é a dor vazio, o capital girar Na capital hip hop Quem tem meloscópio não está de AK E hoje eu conto nesse dinho Essa é a dor vazio, o capital girar Na capital hip hop Quem tem meloscópio não está de AK Se sair seu quadrado é deitei Procurando inimigo já limpei Chega um onda tapadado eu deitei Quer saber cadê a grana já nem sei Ela já quer dar pra mim Porque eu sou famoso e faço ela gozar Cerno que antes dava nada E tamo entra na fila, valer que aprovar A Messa é na pista De Mercedes vem a estela vista Preto chato, capa de revista Ela tá na lista Olha essa banda que delícia Tira o olho já peguei a vista A Messa é pra avista Cheiro de dinheiro de bem longe Cheiro de sucesso nós assina Mente assassina E pra invejoso boca suja Se prepara é dia de faxina Um ano atrás do primeiro milhão Minha família na mansão Dentro da favela, no alto do morro Só na contenção Daí cifras eu passo o cifrão CRJ na cena sente a sensação De poder ter um dos carros mais caros Sendo que nós veio do fundo do busão Entendo o brilho do cordão Nunca brilha mais que os olhos depois da oração Hoje o sim que eu recebo não chega nem perto de quando Só ganha varão Mas acreditei no meu som Hoje invejoso me pede perdão De ter desacreditado do inacreditável Eu falava que a copa é merda e o que é dom Eu falava que a copa é merda e o que é dom